E hoje o Pop Music recebe a musa do Big Brother Brasil 12, Kelly. Dá só uma olhada. Ela é ex-BBB e também ex-dançarina da banda Aviões do Forró. Tô aqui hoje com a Kelly. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Que linda, gente. Dá até inveja, uma inveja boa. Tô me sentindo assim, uma bolacha de água e sal perto de você, meio sem graça. Para não, não. Você é linda, tem um rostinho todo de boneca. Você também é linda, bem bonita. E para manter esse corpão todo, Kelly, é muito difícil? Ah, eu treino bastante, treino já há 12 anos e tento fazer uma dieta. Não aquela coisa rigorosa de ficar sem comer, mas eu tento manter uma dieta, comer de 3 em 3 horas, treino bastante. E aí você vai empurrando. E para entrar no Big Brother? Porque sabendo que você tentou 6 vezes, persistiu e entrou, como é que foi? Na verdade, foram 7 vezes. Eu tentei 6, aí depois que meu pai faleceu, eu fiquei meio triste. Aí eu falei, vou tentar mais uma vez, meu irmãozinho me impediu. Aí eu tentei pela sétima vez, já estava morando aqui em São Paulo. Aí passei na seletiva regional e entrei. Ai, que bacana. E quando você entrou? Puts, eu tô no Big Brother. E agora? Eu vou ter alguma tática? Você pensou nisso? Como que você iria reagir ali dentro? Ou você foi com aquele pensamento que todo mundo vai, ah, não, vou ser eu mesma. Mas de qualquer forma, a pessoa acaba tendo um personagem, acaba sendo ali um mais bonzinho, outro encrenqueiro. Você tinha alguma coisa assim em mente? Não, na verdade, eu entrei com essa tática mesmo de ser do meu jeito. Porque se você tenta ser uma coisa, uma hora cai, todo mundo vai ver que você tá sendo uma faceta. Então eu falei, não, vou ser eu mesma, sou alegre, sou comunicativo, sou brincalhona. Vou do meu jeito, se eu tiver que ganhar, vou ganhar do meu jeito. Então fui ali e segui, aproveitei, curti ao máximo esse grande sonho que eu sempre tentei sete vezes entrar lá. E consegui e foi maravilhoso. Só me arrependo de não ter sido mais firme em alguns momentos de me defender, mas o resto foi maravilhoso. Alguma coisa que você faria diferente lá dentro, então? Eu teria me defendido melhor em algumas situações, teria sido mais firme um pouco. E aqui fora, depois quando você saiu, a galera toda te vendo e tendo esse feedback da galera, como é que foi? Esse tá sendo um sonho à parte, que você entra, você sabe que você vai ser conhecido, óbvio. O Big Brother é um programa de audiência absurda, mas você nunca imagina como vai ser o POS. E o POS tá sendo um sonho à parte, tá sendo maravilhoso, o carinho das pessoas sempre vem, me dá aquele abraço. Parece que eu convivi dentro da casa ali o tempo inteiro e parabéns pelo seu jeito, parabéns pela sua personalidade, pela força, pela mulher guerreira que você foi. Então, assim, é maravilhoso. Desde criança a idoso, casal, homem e mulher todo. O carinho sempre é o mesmo, a admiração sempre é a mesma. Então eu fico muito feliz de ter conseguido passar o que eu realmente sou, entendeu? Não teve aquela faceta, aquela máscara de ser uma outra pessoa. Foi incrível. E agora, tem projetos em mente? Quais são os projetos agora? Então, eu como eu disse, eu sempre gostei de trabalhar nessa rádio, de TV, de rádio, enfim. Então eu vou tentar estudar um pouco, eu sei que eu vou ter que me dedicar bastante pra chegar a trabalhar na TV, mas eu vou me dedicar, quem sabe, se tiver uma oportunidade eu vou agarrar ela de unhas e dentes. Bom, queria saber também o que você tá escutando no seu iPod, né, em casa, o que você ouve no carro, o que você curte de som? Eu sou bem eclética, eu ouço de tudo um pouquinho, sertanejo, forró, romântica, gospel, eu escuto tudo. Então não tem aquela música ali, aquele estilo que eu sigo, não, eu sempre ouço um pouquinho de cada, eu sou bem eclética. Mas tipo quem, assim, pra gente ter uma noção? Olha, eu gosto de Adele, gosto bastante de Adele. E Beyoncé. Eu gosto de vai, sertanejo. Varia muito, meu, romântico internacional, então é uma mistura bem, bem bacana. Quer deixar o seu Twitter? Com certeza, gente, quer me seguir, saber tudo que tá acontecendo, arroba Kelly Medeiros DS. Sigam lá que vocês vão saber tudo sobre a minha vida, tudo que tá acontecendo de bom. Oba! Obrigada, viu, Kelly? Tudo de bom pra você? Um beijo. Obrigada você, obrigado, um cheiro bem grande a todo mundo que tá assistindo. Beijo da Negara. Valeu, tchau.